Dona Maroca sempre foi uma mulher de fé. Ela cresceu em uma família católica, que frequentava a missa todos os domingos e rezava o terço todas as noites. Ela aprendeu desde cedo a amar e a seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, e a ter uma devoção especial por São João Bosco, o santo dos jovens e dos sonhos. Ela se identificava com a história de Dom Bosco, que era italiano e que enfrentou muitas dificuldades na vida. Ela admirava a sua coragem, a sua generosidade e a sua sabedoria. Ela se inspirava na sua visão, que previu a existência de uma grande cidade no centro do Brasil, onde nasceria uma nova civilização. Dona Maroca sempre quis conhecer essa cidade, que se chamava Brasília. Ela tinha curiosidade de ver como era a capital do seu país, que tinha sido planejada e construída em apenas três anos. Ela tinha vontade de ver as obras de arte e de arquitetura que adornavam a cidade, que eram consideradas patrimonios da humanidade. Mas o que ela mais queria ver era o Santuário Dom Bosco, a igreja que era dedicada ao seu santo padroeiro e que era uma das mais belas do mundo. Ela esperou por muito tempo para realizar esse sonho. Ela trabalhou duro como professora, educando e formando gerações de alunos. Ela criou seus filhos com amor e dedicação, dando-lhes uma boa educação e valores morais. Ela cuidou do seu marido com carinho e fidelidade, até que ele faleceu há alguns anos. Ela enfrentou as perdas e as tristezas da vida com fé e esperança. Ela nunca desistiu do seu sonho. Ela finalmente conseguiu realizar o seu sonho em um dia ensolarado de setembro. Ela chegou em Brasília em um avião, depois de economizar dinheiro e planejar sua viagem com muito cuidado. Ela pegou um táxi e pediu para ir direto ao Santuário Dom Bosco. Ela estava ansiosa e emocionada. Ela tinha visto fotos e vídeos da igreja, mas queria sentir a atmosfera e a energia do lugar. Ela desceu do carro e se deparou com a fachada imponente da igreja, que se destacava no céu azul. Ela sentiu um arrepio na espinha e uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Ela entrou na igreja e ficou maravilhada com a luz que entrava pelos vitrais, criando um arco-íris de cores. Ela respirou fundo e sentiu um perfume suave no ar. Ela caminhou pelo corredor central e se aproximou do altar, onde estava a imagem de Dom Bosco esculpida em mármore branco. Ela se ajoelhou e fez uma oração, agradecendo pela oportunidade de estar ali e pedindo bênçãos para sua família e seus amigos. Ela sentiu uma paz e uma alegria que nunca tinha sentido antes. Ela se levantou e olhou para o teto, onde estava o lustre de bronze que representava o sol. Ela se sentiu iluminada e inspirada. Ela sorriu e pensou, eu realizei meu sonho. Ela ficou um tempo na igreja, admirando os detalhes da sua beleza e da sua simbologia. Ela conversou com alguns fiéis e visitantes, que também estavam encantados com o lugar. Ela comprou algumas lembranças na lojinha da igreja, como um terço, um medalhão e um livro sobre a vida de Dom Bosco. Ela saiu da igreja com uma sensação de gratidão e de realização. Ela tinha vivido um dos momentos mais felizes da sua vida.